Em 1938 estreava nos quadrinhos o mito, a lenda que ele queria definir todo o gênero dos super-heróis, o nome não podia ser outro né? Superman. No ano seguinte, 1939 era a vez do Batman estrear nas revistas, outra lenda, outro mito, tempo voa, concorda galera? E sabe o que isso significa? Tá chegando a hora do Superman e do Batman cair em domínio público, qualquer um vai poder usar, e aí? Será que a Marvel vai meter o louco? Superman e Batman podem ir para os CMs? Pode acontecer? Vamos conferir a opinião de um especialista em direito autoral aqui nesse vídeo. Inestrantes, Peter aqui, Mickey fazendo filme de terror, ursinho puro matando geral, você viu isso né? É isso que acontece quando uma obra cai em domínio público, tipo, ninguém precisa mais pedir autorização para ninguém, qualquer um pode fazer o que quiser com essas histórias, com esses personagens, você pode fazer uma história com aquele primeiro Mickey, preto e branco lá do barco e tal, ursinho puro dos primeiros, sabe? A própria Disney lutou, lutou durante anos aí para mudar essa lei e o prazo foi se esticando, foi esticando, só que o prazo para expirar o direito autoral não é infinito, bem que os advogados gostariam disso, mas não é assim que rola, um dia a obra vai sim para domínio público, acabou, esse canal vai para domínio público um dia, vocês vão poder usar o Peter de 90 e poucos anos atrás, calma, isso vai demorar né? E o dia está chegando para os super heróis também, qualquer personagem, qualquer um, eu falei aqui de Batman e Superman, mas pô, Capitão América também foi lançado em 1940, namoro de 1939, são personagens da Marvel que a DC vai poder usar no futuro, ou será que não? vamos analisar essa bagunça agora, mas já vai comentando aqui, como que ia ficar a tua cabeça se você visse Superman aparecendo em Vingadores 7, bolou? Escreve embaixo se ia te pegar de surpresa cara, estou realmente querendo conferir isso agora, então caprite nos comentários Bom, guarda essas datas, 2034 e 2035, parece longe, para você pisca já foram 10 anos, ok? Para você ter noção, o primeiro filme dos Vingadores já tem cerca de 12 anos, 12, ou seja, nada impede que o Semi não existe em 2034, nada, só, né? Só a bilheteria, e o que acontece em 2034, Peter? O Superman entra em domínio público, em 2035 é o Batman que vai para o jogo, olha isso, isso acontece porque a lei dos direitos autorais dá um prazo de 95 anos, do lançamento até a propriedade daquele personagem, daquela obra, expirar, então significa também que o Coringa passa a não ter dono em 2036, a Mulher Maravilha sai das mãos da DC em 2037, porra, galera, isso vai ser insano, hein? Pensou? Isso vai acontecer, você vai participar dessas mudanças todas, lembra desse vídeo aqui que um dia te alertou disso, a questão aqui é que a DC é muito mais antiga do que a Marvel que a gente conhece, ok? A Marvel como empresa, pô, é praticamente tão velha quanto a DC, mas os personagens mais queridos, sabe, os personagens que realmente deram certo, só começaram a aparecer nos anos 60, tipo, mais de 20 anos depois de Superman, por exemplo, tem exceções? Tem, Capitão América, Ana Mori e o Tocha Humana original, por exemplo, são dos anos 40, mas Quarteto Fantástico, X-Men, Homem de Ferro, Homem-Aranha, todos eles vieram nos anos 60, aí eles só vão cair em domínio público mesmo, pô, lá pra 2050, é muito longe aí, não tem jeito, né? Aí a gente vai estar, sei lá, em Marte, eu não sei. Então bora focar no futuro próximo aqui, 2034, você pode achar que você é maluquice de nerd, ou maluquice do do inédito, lá vem Peter com o Mefisto, mas eu caso um dinheiro, como já tem advogado da DC roendo as unhas, eu tenho certeza que isso já está acontecendo, se você que está assistindo é advogado, principalmente advogado de direito autoral, pô, me ajuda aqui embaixo, comenta, vou estar de olho no teu comentário, imagina o risco da empresa não ser mais a dona do Superman, cara, eu sei que tem pelo menos um advogado pensando nisso, um, esse eu sei, trago pra vocês, o nome dele é Trey Lovell, pois é, conheci o cara pra fazer esse vídeo pra vocês, ele é um veterano da indústria do entretenimento, e a especialidade do cara é justamente direito autoral e propriedade intelectual, ou seja, o cara advoga com essa especialidade. O Trey Lovell, ele deu uma boa entrevista na internet, explicou o que pode acontecer quando Superman e Batman caírem em domínio público, não é difícil entender, se você conferiu nosso vídeo sobre o Mickey em domínio público, você já imagina pra onde isso vai, se você não viu, dá uma conferida depois porque ficou muito bom, vou deixar aqui, pode clicar que você não sai desse vídeo, você assiste depois, e vai explodir tua cabeça, é muito bom. Bom, o lance é o seguinte, quando a gente fala de personagens, a gente fala de versões de personagens, não do que você tá conhecendo agora, eles passaram por várias versões durante a trajetória deles, no caso do Superman, o que expira em 2034, é a versão do Superman de 1938, a primeiríssima versão, naquela época o uniforme era diferente, o Superman não tinha origem, ele não voava, ele não tinha velocidades absurdas, também não existia Kriptonita, não existia Lex Luthor, cada um desses elementos foi sendo adicionado no personagem ao longo dos anos, então foi, né, esses elementos visuais, estéticos, que a completa narrativa do personagem foi sendo acrescentado durante a trajetória do personagem e foi mudando a versão desse personagem, é até uma discussão que eu também trouxe aqui, né, em que momento um personagem se torna aquele personagem que a gente conhece e ama, sabe, porque ele foi criado de um jeito, mas hoje o Superman não é mais o Superman, aquele que levantou o carro na Action Comics nº1, tipo, não é mais aquele, pô, ele é meio pançudo aquele Superman, né, então a minha pergunta é, o peso do criador, quem criou realmente o personagem, é maior ou menor do que o peso da galera toda que vai lapidando o personagem, colocando uma coisinha ou outra no personagem, isso dá polêmica, ok, confere depois, se você não viu, dá uma olhada nesse debate aqui, porque esse debate é bom pra caramba também, outro vídeo você pode clicar, que vai aparecer depois daquele outro vídeo que você apertou, pra aparecer ali embaixo, enfim, me atrapalhei aqui, mas tá tudo a BF aqui embaixo, ok, você não vai fechar esse vídeo não, então assim, resumindo, ok, se a Marvel quiser, eles vão ter que usar em 2034, aquele Superman lá de 1938, meio pançudo, que não voa e tal, sabe, o que levanta o carro na Action Comics nº1, se eles adicionarem um detalhezinho mais moderno, tipo uma visão de calor, um Lex Luthor, já era, os advogados nesse tempo vão cair matando, a mesma coisa vai valer pro Batman, quando o Batman estreou, o visual era completamente diferente, não existia Batman, não existia Robin, não tinha Coringa ainda, era um negócio até meio desengonçado pros padrões de hoje, ia ser meio cartunesco, pra ser honesto, ok? Sente só o que o advogado Trey Lover explicou, abre aspas, a Marvel só pode usar as versões originais dos personagens da DC que entram em domínio público, quaisquer elementos adicionais ou adaptações criadas pela DC continuarão protegidos, fecha aspas, e esses mesmos personagens mudaram muito ao longo de décadas, tipo, pô galera, é completamente diferente, você bota o primeiro Superman do lado do Superman moderno, me ajuda aí, editor, primeiro Superman de todos, agora aqui você bota o último Superman, Galera, olha isso, tá diferente, não tá? Então, é exatamente isso, então seria um risco constante pra Marvel tentar colocar Superman ou Batman no sempre. Porque existe um outro dilema, o público não pode confundir o Superman da Marvel com o Superman da DC, tem que ficar muito claro que existe uma separação, ou a DC também pode meter um processo, olha o que o advogado explicou, abre aspas, a DC também pode ter direito de marca registrado nos personagens, na medida em que usar um personagem de maneira semelhante a DC pode confundir o público, fazendo-o pensar que se trata de um personagem da DC, é chato? Resumindo, galera, se ficou confuso pra vocês, domínio público não é bagunça também, a gente acha que é, mas não é, você não vai ver um portal se abrindo no Sam lá, e o Harry Cavill saindo ali vestido de Superman, não vai rolar, nunca vai rolar como a gente imagina ser um recado nos bastidores, o tempo vai passar e mais e mais elementos dos personagens vão caindo em domínio público, mas mesmo assim mais e mais elementos também vão sendo adicionados o tempo todo, tipo, personagens do domínio público sempre vai estar 95 anos defasados em relação ao personagem atual, a verdade é essa, tipo, ah Peter, mas o Do do Harry Cavill vão poder usar um dia, vão, 95 anos pra frente, no futuro, aí do Harry Cavill pode usar, só que o Superman vai estar completamente diferente, concorda? Acho eu, não sei, pode ser loiro, pode ser, sei lá, pode ser com o uniforme vermelho, entende? E uma coisa que eu penso sempre é o seguinte, imagina que você é a DC, eu sou a Marvel, o meu personagem caiu em domínio público, você de sacanagem você vai usar o meu personagem em domínio público, pensa nisso, porque você sabe que você está fechando as portas diplomáticas, Peter, mas não tem diplomacia, você tem cara, essa concorrência que a gente fala que tem, tem concorrência, mas concorrência a dia, porque eu acho que seria tipo muito pular o muro, seria um marketing muito agressivo, de opressão, eu penso isso, entende, porque da mesma forma que você usa o meu personagem, um dia o teu também vai cair, eu vou falar, beleza, tu usou o meu, vou usar o teu também, vira bagunça, então eu acho que tem que ter um limite moral, limite ético, entre as nossas duas empresas, eu penso sempre nisso, é aquela coisa, tipo, porra, tu não vai atirar tuas bombas em mim, eu também não vou atirar minhas bombas em você, eu tenho bomba aqui, tu tem bomba aqui, vamos continuar sempre na amizade, entende, beleza, agora vamos deixar esse papo de lado, esse juridiquês de lado, esse papo de advogado, e bora ser nerdola agora, se você tivesse o poder de mudar tudo, que personagem da DC você iria querer ver dentro do CM, e que personagem do CM você iria querer ver nos filmes da DC, comentem, mas sem tocar, aqui não adianta nada, você tem que estar inscrito no canal, agora você pode até clicar nos vídeos, você abriu ali embaixo, eu sei que você clicou, o que que é isso, você não colocou, deu mole, né, nos vídeos do kart, já tá aberto ali, para com isso, vai assistir, e tamo junto pra caramba, com o sininho, hein, com o sininho, valeu galera, foi, uhul! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho